Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô em pé aqui porque a peça é grande! Então, se vocês gostam de coisas feita à mão, artesanato, tricô, crochê, handmade, já curte esse vídeo, se inscreve aqui pra não perder nadinha de conteúdo, certo? Hoje eu tô aqui com o chale Não Esqueças. Essa aqui é uma receita criada por mim, tá? Vendo o PDF na minha loja. E hoje eu vou fazer a blocagem. Eu vou blocar esse chale e vou mostrar pra vocês como é que eu faço e como é que vai ficar, se vai ter diferença antes e depois, enfim. O que é a blocagem? É quando a gente molha a peça, né? Enxuga bem, né? Vou mostrar pra vocês como é que é o processo sem torcer, né? Só apertando. E depois a gente estende num local liso e prende com alfinetes pra ele ficar bem esticadinho. Esse aqui, no caso, no formato triangular. Então a peça vai ficar presa, bem esticada nesse formato, né? Pra que que isso é feito, né? Pra as fibras se acomodarem, pro fio ganhar a forma certinha que a gente quer, né? E antes eu lia muito e via que se fazia muita blocagem com as peças de tricô, né? Porque tricô usa muita lã. Então, na verdade, peças em lã, lã eu digo não fio de acrílico, né? A maioria que a gente vê nos armarinhos, que a gente tem o hábito de chamar de lã, não é lã, né? É fio acrílico. Esse chale aqui foi feito com lã mesmo, lã de ovelha, lã merino do Fios da Fazenda. Ó, e é esse aqui o chale que eu vou blocar. As gurias que são entendidas já na blocagem e já fazem isso há mais tempo, dizem que a blocagem tem o resultado mesmo em lã, certo? Em lã verdadeira mesmo, tá? É a primeira vez que eu trabalhei com lã, então é a primeira vez que eu vou blocar um chale com lã. O outro chale que eu fiz, o da Receita original, que eu fiz um outro azulzinho clarinho, eu fiz com o fio Classic Pool, da Círculo, que ele é acrílico, né? Mas eu bloqueei também. O que eu senti a diferença? Não tanto, eu acho, na questão do esticar ele pra ele ficar secando, mas do molhar o fio. Mesmo sendo um fio acrílico, eu achei que deu caimento a peça, sabe? Ele tava um pouquinho mais durinho, digamos assim, não duro porque o fio é macio, mas ele tava um pouco engessado. E depois de molhar e, enfim, de secar, fazendo a blocagem, é aí que deu caimento pro chale, certo? Então, assim, se eu molhei e eu iria secar ele, por que não secar já no formato? Então eu já coloquei ali pra fazer a blocagem, tá? Então eu vou fazer nesse aqui e vou fazer nesse outro chale que eu fiz. É a mesma receita, tá, gente? Que eu fiz com o fio artesanal da Entre Meadas, tá? Então, esse aqui vai ser uma experiência total, porque ele já tem uma diferença do outro na questão do formato. Eu vou mostrar eles esticadinhos aqui depois, pra vocês verem a diferença do formato. A minha receita foi feita por um material acrílico ou lã, que ele já fica nesse formato triangular. Tem uma leve ondulaçãozinha aqui em cima, que com a blocagem ele fica reto. Vou mostrar isso pra vocês depois. Nesse fio aqui já é uma experiência nova. Ele tá ficando um pouco mais pontudinho aqui, ó, do que o restante da peça. E eu vou testar pra ver se isso arruma na blocagem, ou se é característica do fio e o chale vai ficar assim, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eles estão. Ó, pra vocês terem uma ideia do antes, né? Então, aqui tá o antes. Vou sacudir um pouquinho pra gente ver um pouquinho aqui do caimento. Vou colocar nas costas. Ó, pra vocês verem aqui. Acho que vai ser importante a gente ver a pontinha aqui, né? como é que vai ficar, ó, o caimento dessa pontinha aqui. E é isso, gente. Vou filmar depois esse chiquadinho pra vocês terem uma ideia. Esse outro chale aqui, que é um caimento bacana. Eu vou conferir a composição desse fio aqui. Mas eu acho que ele tem algodão, mas ele tem um pouco de acrílico também. Ó, esse aqui tem um degradê lindo. Vamos ver as diferenças, como é que vai ficar. Eu deixei o marcador aqui no centro ainda dos dois, pra marcar, pra ficar mais fácil. Vou colocar eles no chão, vou tirar foto aqui, esticadinho, pra gente meio que fazer um antes e depois, pra ver se tem alguma diferença. E vou mostrar os processos pra vocês. Gente, isso aqui tá lindo também. Vou botar nas costas, porque esse aqui eu não botei nas costas, não. Certo? E eu terminei eles em carreiras diferentes também. Esse aqui eu terminei nessa carreira de ponto puff, ó. Porque acabou o fio, eu quis aproveitar o máximo. E esse aqui também. Só que esse aqui, teve a carreira do puff. Pô, tá virado. E eu terminei com esse pontinho vazado. E o chale original, eu terminei nessa outra carreira aqui. Então, eu terminei cada uma carreira diferente. Bom, pra ter essas experiências, certo? Então, assim, ó. A minha lavanderia ali, eu não vou conseguir filmar, porque ela é muito pequenininha. O que que eu vou fazer? Vou colocar o chale dentro de um baulo, com água e um pouquinhozinho de amaciante, tá? Tem materiais específicos pra mocar, tem sabão certo, às vezes, pra lã, essas coisas. Eu não tenho nada disso. Então, como eu não quero só molhar na água, eu quero dar um cheirinho, eu vou botar um pouquinhozinho de amaciante comum, tá? E vou deixar ele uma meia horinha ali de molho. Vou no tanque, ó. Peguei ele, ele tá encharcadão, ele tá molhadão, né? Pode colocar o que eu tô no tanque, tá aqui, gente? Eu vou só apertar pra tirar o máximo de água que eu conseguir. E aí, depois, eu vou trazer na filmagem aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer pra enrolar numa toalha e secar um pouco mais. Tá bom? Então, vamos pra filmagem dele aqui do antes e vou pra blocagem. Ok, pessoal. Então, estamos assim, ó. Esse aqui é o feito com lã. Vocês podem ver que ele tem uma leve curvatura ali, que foi o que aconteceu com o meu original, que quando a gente faz a blocagem, ele fica retinho em cima. Então, vocês, gurias, que estiverem fazendo com o fio acrílico, né? Ou o fio de lã, aqueles fios mais grossinhos, ele fica com essa leve curvatura. Não é demais, tá? Se tiver muito pra baixo, tá faltando ponto aí, tá bom? Então, ele é mais ou menos assim que se comporta. Diferentemente... Olha uma diferença do outro, tá vendo? A curvatura dele aqui, ó, a pontinha é maior. Eu vou pro outro lado pra vocês terem a melhor ideia, ó. Tá vendo? Mas, ainda assim, ele não vem reto pra cá, ó. Quem tiver com o chale muito pra cá, tá faltando ponto, tá faltando aumento, provavelmente, tá? Então, esse meu chale aqui é uma experiência total. Eu já vi que pra minha receita, que foi, né, validada e tá tudo certinho, é com o fio acrílico ali, que fica perfeito, tá? Esse aqui é um teste meu, eu nunca tinha trabalhado com um fio mais fininho e com outra composição. Eu tô usando esse aqui, o fio da entremeadas e agulha 3,5. E ele tá assim no antes. Então, vamos ver se faz diferença blocar esse tipo de fio, ou se não faz diferença nenhuma. Não me incomoda o formato, isso aqui fica na parte do pescoço depois, né? Fica acomodando ali o pescoço. Mas eu acho bacana mostrar pra vocês, que às vezes vocês estão fazendo e acham que a receita tá errada, ou que vocês erraram alguma coisa. E não é. É o comportamento de cada fio, né, que a gente não tá acostumado. Eu já sei, e foi feito o chale, que com o fio acrílico com lã é o indicado. E esse aqui é um teste, então a gente vai ver juntas como é que vai ficar. Vou tirar fotinhos aqui de antes e depois. E vamos pra blocagem. Vamos pra ele de mais pertinho pra vocês verem. Ó, gente, coloquei aqui o balde e vou deixar uma meia horinha aqui. E aí depois vou fazer o que eu mostrei pra vocês no vídeo. Vou apertar bastante, sem torcer, tá? Pra tirar o máximo de água aqui que eu puder. Ó, gente, tirei. Ele tá molhado. Eu já apertei bastante. Agora eu tô colocando em cima de uma toalha de banho e vou ir enrolando assim, ó, pra secar mais. Pra enxugar mais, né? E aí E aí Ó, gente, vou colocar na minha cama, tá? O que que eu fiz? Coloquei outras toalhas secas embaixo pra não ficar muito colchão, porque é o maior espaço que eu tenho, tá? E aí agora eu vou ir arrumando ele aqui assim antes de prender pra ficar no formato. Eu vou usar esses alfinetes aqui, ó. Que são os que eu tenho aqui, tá? Tem alfinetes específicos pra blocagem. É uns que já vem várias, vários pontinhos pra gente prender. Mas eu não tenho, então vai rolar com o que tem aqui em casa. E aí a gente vai estico ele, né, coloco no lugar que eu quero e seguro, tá bom? Ó, gente, ficou assim. até poderia ter ficado mais naquele cantinho, mas não deu ali. Faltaram os meus alfinetes e eu completei com uns de bolinha, tá? Então é esticar bem, eu optei por fazer a parte reta lá e depois fui puxando e fui adequando e vamos ver como é que vai ficar. Eu só de pegar nele já achei que tá bem diferente, porque a lã muda bastante, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica e vou repetir todo esse processo com o outro chale, que eu acho que talvez eu não consiga deixar tão retinho, não sei. Vamos ver, vou filmando aqui e vou mostrar pra vocês depois eu volto com o resultado final dos dois. gente, tô aqui pra fazer a parte de esticar esse aqui, tá? Vocês lembram que ele tava bem bicudo aqui, né? bem com bico, né? Então o que que eu fiz? Eu comecei a prender o alfinete do centro e fui colocando aqui pro lado esticando bem e aqui também. Então eu vou mostrar pra vocês verem que aqui, ó, quando eu puxo tá repuxando todo ele ali, ó. Tá pegando o sol. Tá vendo que quando eu puxar todo ele aqui e esticar ele vai ficar bem como é que pode ser? Bem encurtado aqui e eu vou forçar essa abertura aqui lá pra ponta ó, tá vendo que se eu puxo essa ponta aqui agora sai de lá, né? Eu vou prender lá primeiro e depois eu vou forçar essa abertura dele pra lá pra ver se a gente tira aquela diferença da ponta que tava aqui pra secar assim e ver se vai ter alguma alteração na forma dele depois de seco. Certo? Então eu vou continuar prendendo aqui e depois eu puxo lá pra ponta e mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, gente fechei um pouco da janela ali fiz toda essa parte aqui primeiro e aí puxei bem pros lados e eu senti necessidade de colocar uns alfinetes aqui no meio ó porque ele tava difícil de puxar por quê? Porque a gente puxou pras pontas, né? E a tendência dele era ser inclinado pra cá, né? Então eu tô forçando isso aqui eu puxei isso aqui pra baixo prendi puxei pra baixo prendi puxei pra baixo prendi pra depois colocar ponto tá? E vamos ver se vai dar alguma diferença aparentemente ele fica retinho mas eu acho que com o decorrer do uso talvez ele não fique tão bicudo mas um pouquinho eu acho que vai ficar vamos ver eu prenderia com mais alfinetes aqui se vocês tiverem meus alfinetes acabaram porque alguns meus desse de de borboletinha aqui quando eu tirei do chale de ontem saiu essa cabecinha do alfinete eu tô com medo de botar só o alfinete aqui e perder no colchão então tá vendo que tem essas ondinhas aqui ó eu colocaria mais um alfinete em cada partezinha dessa tá? se vocês tiverem bastante coloquem bastante eu priorizei botar bastante lá que é a parte que eu quero deixar reta né? então ok que não deu aqui mas eu colocaria entre esses ó mais um porque eu tô puxando bastante ele tá assim ó abaulado porque eu tô precisando puxar pra ver se eu consigo compensar o formato tá? e é isso eu vou deixar secar depois eu vejo mostro pra você se deu alguma diferença ou não então é legal a gente ver como é que cada fio se comporta né? a gente já viu que os fios de lã e o acrílico é o fio original da receita como foi o azul que ficou certinho mas a gente não precisa deixar de tentar usar fios novos só a gente tem que ter a consciência que talvez não fique exatamente o desenho que a peça é mas a gente pode adaptar e usar do nosso jeitinho então vamos esperar ó gente chales blocadinhos eu até quis colocar assim um junto do outro porque no começo do vídeo né? tinha uma diferença grande entre os dois que não estavam retos né? juro que eu achei que esse aqui não fosse ficar mas olha ficou eu vou colocar pra vocês agora então o antes e depois da do chale que é com lã vou colocar aí um antes e depois e agora um antes e depois desse aqui com o fio da entremeadas então assim ó gente baita diferença principalmente desse aqui não sei se com o uso ele vai manter eu realmente indico que vocês prendam as pontas como eu prendi e puxem puxem mesmo essa parte sabe? pra baixo pra conseguir com que ele fique mais retinho mas assim ó gente cada chale é único sabe? eu acho que tudo bem se não ficar retinho se ficar de uma maneira diferente porque são reflexos de escolhas diferentes fios diferentes tensão de ponto diferente né? então um chale nunca vai ficar igual ao outro mas eu espero ter ajudado vocês aqui ó esse aqui eu terminei com o puff e aquele lá eu terminei com o vazado então se vocês quiserem ver a diferença também esse aqui até ficou as pontinhas dos alfinetes lembra que eu não tinha todos mas enfim eu tô super satisfeita com o resultado eu vou pegar eles agora pra ver a diferença do caimento no corpo bom gente voltei aqui de coquinho tão calorão mas vou mostrar como é que ficou essas belezuras eu vou começar com esse aqui que foi feito com lã fios da fazenda no início do vídeo eu mostrei ele aqui olha a diferença desse caimento aqui ó gente olha esse balanço aqui ele tá maravilhoso ele tava um pouco mais encorpadão sem movimento assim eu até fui preocupada em ter usado uma agulha muito menor e ter ele feito mais solto porque ele é um fio mais encorpado mas gente depois da blocagem a lã realmente o que as gurias que entendem falam que a lã é que nem bruxaria né ela fica como a gente quer gente olha o que abriu o ponto olha só o que tá bonito ficou bem retinho aqui na parte de cima ali né como vocês viram eu vou colocar aqui nossa ele tá aqui na minha coxa e aqui também tá super comprido ó e ele caiu sabe ele tá caído aqui ó antes ele ficava sem esse movimento pra cá então assim ó muito 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 bom eu tô super super satisfeita olha só gente maravilhoso 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 bem da tonalidade que eu queria que é da flor não me esqueça que é essa tonalidade azul e o outro que assim ó superou as minhas expectativas foi o comportamento do fio entremeadas aqui que ficou retinho em cima eu acho que talvez como o uso de repente ele fica um pouquinho diferente mas gente me surpreendeu muito e olha o tamanho que ele ficou também também não tava esse tamanho todo olha o movimento esse aqui ele é 50% algodão e 50% acrílico ó gente o chale que abraça olha só que lindo ó muito 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 lindo vem aqui pra frente também ó essa tonalidade de cores aqui tá estourando um pouco a luz mas é um rosa bebê em cima bem rosinha e vai caindo pra um bege e depois pra um marrom então assim gente eu espero ter ajudado vocês tá eu acho que uma coisa importante de eu dizer é que cada chale é único então assim por mais que a Sarah conseguiu fazer o dela ficar retinho em cima com esse fio e o meu não ficou varia a tensão de ponto varia a agulha né varia muita coisa então assim abraça o seu chale sabe eu acho que o chale é um abraço é um momento de cuidado nosso o chale tem essa coisa de proteção de mãe de família sabe essa coisa do abraço então eu espero que vocês se sintam abraçadas por mim um pouquinho e que esse vídeo tenha ajudado vocês não só pro chale não esqueças mas pra outros chales que vocês resolvam fazer e eu vou terminar esse vídeo assim ó enrolado em todos os chales mesmo nesse canal beijo até a próxima o chale